E outro lá, não, Guaranhão. Acho que ele vai falar no segundo, não? Isso. Tudo bem. Bom, pode começar o vídeo, obrigado. Vou ver se funciona. Fiquei para trás, eu venho aqui o laser, mas o laser, eles não vão ver muito o laser, porque eles estão vendo os resíduos separados, então não vão usar muito o laser. Não acha que eles estão vendo o laser. Ok. Bom, boa tarde. Obrigado, professor. Vocês estão ouvindo, pessoal? Estão ouvindo ali? Olá. Acabou aqui, lá no ar. Não sei se... Está escutando aí? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá, ok. Está ouvindo e estão vendo o celular. Ok. Então, obrigado. Obrigado, professor Odejo, pela apresentação. Bom, eu vou apresentar aqui um trabalho que é em parceria com o professor Francisco da Chega de Sousa, da Universidade Federal do Maranhão. Então, o título é... Bom, eu vou apresentar aqui um trabalho que é em parceria com o professor Francisco da Chega de Sousa, da Universidade Federal do Maranhão. Então, nós vamos abordar o problema do controle óptimo LKG discreto. Tempo discreto. Ok, então, como temos um público amplo, vamos a dar uma breve revisada. Uma breve revisada em muito geral, né? Porque é aprendizagem por esforço, o problema de controle óptimo que estamos abordando. Clearing, que é para o problema do LKG, e o efeito de ruído de prova, que são basicamente dois teoremas que temos por ali. Bom, afinar uma simulação computacional e as duas principais referências da pesquisa. Ok, então, em aprendizagem por esforço, de maneira geral, né, o que você tem, né? Tem um agente que ele está interagindo com o seu ambiente. O agente envia uma ação para o ambiente, e o ambiente produz um estado e uma recompensa, né? Então, o objetivo é obter a maior quantidade de recompensa possível. Então, é, e, bueno, e aprendizagem por esforço moderna, ele baseia sem programação dinâmica, que é uma técnica que viram com situações em que as decisões são tomadas em etapas, né? Bom, então, além do agente e o ambiente, temos a política, ou seja, os principais elementos de um esquema de aprendizagem por esforço, quais são? Bom, a política, a política não é mais que uma caracterização matemática do agente, né? O sinal de recompensa, em cada instante do tempo, o ambiente, ele envia um número que é chamado de recompensa. Então, enquanto o mundo maior seja a recompensa, melhor, né? O objetivo é obter a maior quantidade de recompensa possível. E a função valor, que é muito importante, o valor de um estado, que é a quanta total de recompensa que um agente pode esperar no futuro. Então, em método de programação dinâmica aproximada, o lance está em aproximar essa função valor, né? Como aproximar essa função valor? E nós aqui vamos usar um aproximador paramétrico, que ele vai ser aproximado em tempo real, né? E adaptativo. E, bom, um modelo do ambiente, ele é opcional. Se você tem um modelo do ambiente, pode usar. Mas a filosofia do aprendizagem por esforço é que ele é livre de modelos. Ele trabalha de modelos do sistema. Bom, aqui é uma definição. Aprendizagem por esforço, ele trabalha em o que se chama processo de decisão de Markov. Mesmo que é um conjunto de estados, ações, ações de controle, é uma função que se chama de transição para cada estado. E para cada ação de controle, essa função te dá o próximo estado. E, bom, esse erro é a recompensa, né? E o alcance é simplesmente a somatória de todas as recompensas imediatas. E esse ganho aqui é um fator de desconto. Como falei antes, o objetivo é encontrar uma política que maximice, que se alcance para todo estado inicial. Que maximice ou alcance para todo estado inicial. Encontrar uma política gana. Qualquer acessão, eu estou iniciando. É, esse é o achivo. Encontrar uma política gana que maximice se alcance. Claro, agora, em controle, o que queremos é minimizar, né? Temos custos de transição e queremos minimizar o índice de desempenho. Mas, em geral, empresários com esforço, bueno, falamos de, se fala de maximizar, né? Mas, em controle, é minimizar o índice de desempenho. Bom, então, como eu falei, né? Que essa função valor é muito importante. Então, vamos aproximar a função valor. E como se define essa função valor? Função valor de ação ou função que? Não é mais que de uma política. É a recompensa imediata, mas o alcance no próximo estado. Essa é a definição. E, claro, a função que é ótima é simplesmente tomar o máximo sobre essa política H da função que? Da função valor. A política H que define o controle novo. Com uma política H, eu tenho a função valor. E logo com essa função... Não, mas a política H, ela define o controle novo. Qual a relação entre 1 e H? Não, 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 não tem. Essa função Q depende do estado e da sum. Pode que U não esteja relacionada. Pode que sim. Ou você pode tomar U igual a H de X. Ok, tudo bom. Mas ela, em geral, não depende da H. Desculpa, volta a definição de RH. Onde está o... Ah, o H é o... Tá, tudo bem. O H é o... Ok. O H da função RH é o que faz o papel do U. Mas aí... Carla, Carla, mas na função valor, professor, aqui não. Aqui não. Aqui pode ser X de H ou pode que não. Aqui é geral. Aqui é geral. Ah, aqui, aqui, aqui. Aqui é geral. É o problema de H, sim. O H tem uma língua para definir qual é o controle a partir do F de X1 como estado inicial. Esse aqui é no próximo estado. Esse aqui é no próximo estado. E o H está definindo todo o resto da trajetória. Ah. Ok. O H está definindo... Esse é o estado inicial, o F de X1. E o H está definindo todo o resto da trajetória até o infinito. Sim. Mas aqui, professor, é no próximo estado, né? Tem o X, tem o U. Ok, ok. Ok, então, ok. Essa é... Bom, e tendo essa função, essa função valor, a função Q, eu tenho a função Q, eu tenho tomado o máximo sobre essa função Q. Ah, deixa eu... Sim. Fazer um comentário para quem é otimização, quem não é de... Apesar do recurso. Em otimização, para mim, que estuda, tipicamente, problema de informação dinâmica, a função que a gente está acostumado depende só do X, não depende do U. É a função valor ótima que aparece nas equações de Bellman. Elas não dependem do controle. Ah, sim. Então, essa é a opção que se faz na aprendizagem de reforço, porque é mais fácil escrever algoritmo você tentando calcular a função Q, muitas vezes, no lugar de calcular a função valor ótimo de Bellman, que só depende do X, né? Então, eu imagino que é por isso que você passa isso. Só porque a gente está acostumado a não ver aqui, a ver a outra. Sim. Também, aqui, é porque esse aprendizagem, quem aqui, ele é livre de modelo. Agora, esse aprendizagem que falou o professor, ela vai, ao final das contas, ela depende do modelo. Que chama função valor V. É verdade. Se chama função valor, ia chamar V, né? Que era a função valor que a gente está acostumado a pensar. Então, eu digo, a gente, quem viu isso uma vez só na vida, não viu no contexto de aprendizagem com reforço, viu no contexto de programação dinâmica. Programação dinâmica. Não, mas, também chamam que a programação dinâmica é uma técnica de aprendizagem com reforço, também. Também, também chamam que a programação dinâmica é uma técnica de aprendizagem com reforço. A programação dinâmica. Eu estou tentando ajudar as pessoas de otimização que não vêm assim. Elas vêm a função V. Sim, é que, basicamente, tem duas funções de valor, mas as duas são funções de valor. Porque essa função Q aqui, essa função Q, ela coincide com a função valor V, se você toma aqui o H de X, coincide com essa função valor. Ou seja, qual é a vantagem dessa função valor? que é essa que você pode aprender com essa função valor V, você precisa de um modelo do sistema. Mas aqui não, aqui ela aprende livre do modelo. Então, essa é a principal vantagem dessa função Q. Ela depende do estado e da ação. A função valor V depende só do estado X. Mas, para mim, não está claro as frases que você usou. Porque, de alguma maneira, o modelo está na H. Tem que ter um modelo no lugar, ou está na H, ou está na F. A informação sobre o modelo, sobre o estado, sobre como é que as coisas evoluem, ou está na H, ou está na H. Aprender livre do modelo, eu não sei, aprender livre do modelo será um pouco melhor. É, porque significa que é claro, porque é claro, é que, ok, bom, eu queria comentar só mais agora, né? É que, às vezes, às vezes você precisa resolver o problema em tempo real, e você não tem modelo. Então, ali é quando entra a pensar com o reforço. Também, às vezes, às vezes é muito custoso aprender as matrizes, identificar as matrizes do modelo. Às vezes é muito custoso. Mas você não, quando você aprende, nesse caso, em tempo real, quando você, você não vai construir um modelo... Não, 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 você só tem dados de entrada, de entrada e saída e vai aprendendo. Isso é online, online você não tem modelo de nada. Você vai representar sua função queira de algum jeito, você vai ter precisamente teu modelo, além disso. Isso vai ser de uma rede neural. Isso é o que vamos tentar aí, vamos a explicar, para o caso do LKJ, que é o mais popular. Controle LKJ. Obrigado. Você acha que você está tentando... Isso é o que você tem que dizer. Não, isso é porque... Não, isso é porque... É verdade, eu não sei, não tem um modelo e como funciona. Não, mas sim. Esos são vídeos de modelo. Bom, então, aqui uns... Uns dos algoritmos para controle. Algoritmos da pensar e por reforço para controle. Eu levo o chamado algoritmo de interação de política. Punto popular. E que é o que faz esse algoritmo de interação de política? Bom, eles simplesmente... São basicamente dois passos. Ele... Ele começa... Ele pega uma política aqui, avalia essa política, encontra a sua função valor, e logo, com essa função valor, encontra uma política melhorada. E basicamente são esses dois passos. Avalia a política e melhora. Avalia e melhora. E com esses dois passos, operativamente, ele vai encontrar uma política... Uma política... Ótima H. Ok, agora, essa função Q, como se avalia essa função Q, essa função valor Q? Quando avaliamos essa função valor Q, realmente estamos resolvendo uma questão de verbo. Essa função valor Q que eu defini, que é o custo... Que é a transição imediata, mas o alcance. Bom, esse alcance você pode escribir dessa forma. E essa função valor Q, você pode escribir dessa forma. E isso é o que chama de equação de Bellman. E quando avaliamos uma política, estamos resolvendo essa equação de Bellman. Ok, agora vamos ao caso do controle ótimo LQ. das siglas em inglês de linear, quadrático e regulador, né? Linear, porque temos uma planta linear, linear e invariante no tempo, quadrático, índice de desempeño quadrático, e regulador é que eu quero levar os estados, a planta para... Asentóticamente para ser... Ou seja, eu quero estabilizar a planta. Estabilizar a planta é su levar os estados asentóticamente para o vetor nulo. Bom, aqui, essa condição aqui, simétrica positiva semidefinida, simétrica positiva definida, porque essa é para garantir solução única de uma equação que chamam equação alfébrica de Hitchcock. Bom, ok. Bom, como estava falando, o objetivo, o LQ é encontrar uma lei de controle dessa forma que estabilice a planta e que minimice esse índice de desempeño. Isso é, isso é o que eu quero. Não está aí o modelo? Não, sim, claro. Está em todo modelo. Está todo desplícito. Não, não, não. Está no mesmo da sua casa. Pois é, pois é. Pois é, não, velho. Não, pois é. Você pegou uma pergunta. Aqui, você me definiu a positiva? Qual? Aqui é a seguinte. Aqui é definida a positiva. E não tem fator de discurso. Você já deve chamar isso a atenção, porque isso está dizendo que você tem que realmente levar o U para zero, senão vai dar infinito, né? O U vai dar espaço ortogonal ao alto valor nulo. Tem que ser espaço no alto valor nulo daqui. O U vai dar zero. O U vai dar zero. E como consequência, as ações de controle vão dar zero também. aí é fácil a gente ver que o U tem que ir para zero. O U tem que ir para zero, senão não vai conseguir. E não é fácil ver que o X vai para zero, porque o X pode pertencer ao subespaço gerado pelos valores nulo daqui. O U tem que ir para zero. O U tem que ir para zero. Ok, ok, ok. Em definitiva, os dois vão para zero. De novo. Ok. Ok, então, a solução, ela é conhecida, popular, G é dessa forma aqui. E essa P é a solução única da equação albíblica de Riccati 12. Isso é muito conhecido para os caras que trabalham em controle. Então, essa equação aqui é a lógica de Riccati. Ela tem solução analítica, tem métodos interativos para resolver essa equação. Essa é uma equação que é não linear em pé. Não linear. Então, ela é custosa. Então, como estava, como falei antes, a abordagem dessa solução é preciso na matriz do modelo. Mas como falei antes, e se preciso resolver, como fazer, se eu preciso resolver esse problema em tempo real, ele não tem a matriz do modelo. Mas tenho que resolver o problema. Não tenho matriz, mas tenho que resolver o problema. Ou também tem o caso de que isso é muito custoso identificar A e B. Às vezes, é muito custoso. De fato, isso é já esse outro problema. Esse é um área da engenharia que eles chamam identificação de sistema. Então, tem um área só para identificar o sistema. É um área da engenharia. Identificação de sistema ou modelagem matemática também pode ser. Pode falar, né? Mas o que quero falar é que não é trivial identificar essas matrizes. Essas matrizes aí, né? Bom, então, ali quando a engenharia é por reforço é útil, né? Programação dinâmica aproximada. Então, bem, agora, então, ok, seja o valor, a função valor P, o valor de seguir essa política. Eu estou interessado em políticas dessa forma. Bom, a função valor dessa política, que eu suposto aqui simplesmente vai ser o ponto de transição, ok? Mas aqui é a recompensa. A recompensa na política agar, agar, no próximo estado, ok? Já aqui não aparece o modelo, já está melhor de aqui, de aqui já não vai aparecendo A e B. Então, a ideia vai ser resolver, ao final, esse negócio, né? Bom, e essa índice de desempenho para uma política fixa ela é quadrática, dessa forma. tá? Então, 14, bom, bom, essa P vai ser a solução de uma equação que se chama equação de Leopoldo. Então, já aqui, já está, já não aparecem matrizes A e B, Tá? Ao final da conta, queremos resolver essa equação 14 aqui. A Q e R se achou T e T. A Y, bem, que se me diz. A Q e R, o cara, o engenheiro projeta as matrizes K e R, dependendo de como ele quer que se comporte X. Agora, aí veja, esse tema, modelo esse tema, ele não pode mexer, só pode identificar. Bom, ok, então, vamos lá. Ok, então, aqui que está o lance, né? Claro, aqui são contas, eu não vou mostrar contas, mas essa matriz, essa função valor para a política, a política, a matriz K, a política U igual K de X, ela se escribe dessa forma aqui. Então, ok, essa teta maiúcula vai ser essa matriz aqui, Z vai ser X, KX, e aqui é o que se chama uma, essa Z barra é um produto croné, tirando os termos redundantes e essa teta minúcula é uma vetorização dessa matriz, ok? Bom, então, então, daqui já tenho a parametrização, então, substituindo esse valor, substituindo, substituindo esse valor na minha equação de Bellman, que queremos resolver uma equação de Bellman, como falei, ao princípio, queremos resolver uma equação de Bellman, bom, aqui, vamos ter a equação 20 aqui, ali, já não tem modelo de sistema, só tem vetores de entrada, mais um sinal de entrada, tem, podemos falar assim, mais um sinal de, mais um sinal de, de curto, ok? Então, o sistema não está no teta? Não, o teta depende de aí, claro, o teta depende de um sinal, de um sinal, sim, professor, é claro, mas, quando você vai, 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 quando você vai aprender aqui, estos são, como se fala aqui, esto seria, variáveis, o teta variável agora, você conhece, esse vetor de entrada, que depende de x e k de x, e conhece isso aqui, que não depende de a e b, agora é uma variável, um vetor de variáveis, para encontrar, para encontrar, essa matriz que eu quero, aí está o negócio, o teta variável, é claro, quando escrevemos assim, para o teta variável, para variável, a matriz k, é fixa, não, ela é fixa, mas é uma polícia, você quer, não? Não, vamos ir aprendendo, vamos aprender, essa função valor, e vamos melhorar essa k, aprendemos, você faz isso, para calcular o teta, e com isso daí, você melhora a k, exatamente, a k vai andando, e se não está, vai ter e se não está, e de novo, e volvemos, então, aqui já, como falei, aqui já desaparece, aí vem, é um vetor, vetor desconhecido, que queremos aprender, como aprendemos? Bom, com esse vetor de entrada, vetor de regressores, e o senão de sellada, então, bom, aqui está a abordagem de filtrar, tenho aqui, meu senão de entrada, que é esse vetor de regressores, que depende de x, e de, de x, depende de x, de cada x, tenho, meu senão de sellada, eu conheço, só o conhecem, e, a saída do filtro, ela vai ser aprendida, em tempo real, e meu senão de erro, então, aqui, aqui temos um algoritmo de adaptação, e, aqui, usamos, os algoritmos populares, EGLS, recursivo, last square, e, e, LLNS, normalize, less mean square, então, aí aprendemos, aprendemos peta, e usamos interesse da política, isso é tudo, bom, então, aqui, vamos, um teorema, que é quase, quase óbvio, né, porque, eu falo que é quase óbvio, porque, ok, temos a trayectoria, do sistema, tenho, temos, Z, definido dessa forma aqui, então, para um L fixo, essa matriz aqui, tem, tem colunas linearmente dependentes, e isso não tem nenhum mistério, é simplesmente, observar aqui, que esse vetor aqui, é uma combinação linear, da coluna da matriz K, você observa isso, saca as contas, tira as contas, e, conclui isso, então, como consequência disso, a minha sinal, minha sinal do filtro, o filtro e o algoritmo de adaptação, ele não satisfaz a condição de citação, nesse intervalo, ou seja, essa matriz é singular, se a matriz é singular, eu não vou ter solução mínimo quadrado, não vou ter, parâmetros para, para a função K, ok, temos essa pertinência, esse é um problema, é um treato, é um problema normal, então, o que é que se faz ali? ali é, para, para resolver isso, eu adiciono aqui, um ruido de prova, que se chama um ruido de prova, ok, botamos aqui, mais, um ruido, pode ser um ruido de prova aleatoria, pode ser senoide, suma de senoide, ok, mas aqui, adicionado um ruido, mais um ruido, para, para romper esse, esse problema da dependência, é claro, quando você adiciona isso, isso vai afetar os estados da planta, isso é óbvio, ele afeta os estados da planta, e também vai, vai afetar, o desempenho dos algoritmos, de adaptação, ok, então, então, eu botei aqui, para denotar, que agora, temos aqui, um ruido de prova, que está afetando a planta, está afetando, os estados da planta, e vamos tomar, um processo relatório, um processo relatório, vetorial, bom, então, em que sentido, ele, ele afeta, os estados do sistema, ok, se é ruido de prova, tal que satisfaz, satisfaz, a condição 31, que é a matriz de autocovariancia, de ser ruido, satisfaz, aqui, a esperança matemática, cero, ok, então, para todos cá, a esperança dos estados afetados, vão ser os estados originais, como esperado, ele vai afetar, sim, ele afeta, mas ele não quer que afete muito, não quer que tenha vias ali, para todos cá, a matriz de autocovariancia, dos estados, satisfaz, 32, então, de alguma forma, de alguma forma, estamos, dizendo, que, que essa matriz de autocovariancia, como é que, é um múltiplo, da variância, de alguma forma, é um múltiplo, da variância, então, em quanto maior, essa variância, por suposto, espera-se, que os estados, fiquem, mais longe, do vetor, cero, eu quero, levar, os estados, para cero, mas, temos agora, esse ruido ali, esse ruido, vai afetar os estados, bom, também satisfaz, aqui, isso aqui, a ação de controle, satisfaz, a questão 33, e a matriz de autocovariancia, a ação de controle, satisfaz, a variância, por, a matriz, o de x, e o de x, dessa forma aqui, mas, também, a central de controle, de alguma forma, não foi afetada, algumas formas, são múltiplas, da variância, que eu estou usando, no vídeo de prova. Ok, então, em cada, em cada estado, eu tenho, uma matriz de autocovariancia, no limite, o que acontece, no limite, bom, essa, essa matriz de autocovariancia, no limite, coincide, com as matrizes, de autocorrelação, no limite, é que ela vai ser igual a, a minha variância, por, uma, por uma matriz S, que essa S, é a solução única, da equação de Leopoldo, e 37. E, a matriz de autocovariancia, ou seja, para a razão de controle, satisfaz, e 37, e também, essa S, é a solução única, dessa equação, dessa equação de Leopoldo. Bom, ok, bom, aqui temos um experimento, de uma planta escalar, né, simplesmente para ver como se comporta a variância, como um processo ecocático, independente, igualmente distribuído, com distribuição normal, ok, zero e meia zero, variância de sigma quadrada, e aqui, bom, bom, aqui estou usando os teoremas, né, simplesmente para ver como, como é que, como é que funciona esse teorema para uma planta escalar, então, ok, então aqui para, agora aqui, como é uma planta escalar, a maté de covariança, é variança mesmo, sim, mais, eu tenho aqui, de essa forma, bom, tenho aqui a maté de, a variança para cada, antes de tempo, no limite, eu vou ter uma série de geometria convergente, ok, ela coincide com os teoremas, que já vimos, bom, aqui simplesmente, grafiquei, como se comporta as varianças, em cada instante do tempo, ela, ela convergente, ela vai convergente, como fala, para um sigma quadrado, por, mais, por a solução de uma ecuação do lepo novo, bom, aqui simplesmente botei, a onde está convergendo, essa, essa variança, bom, agora aqui, uma planta maior, uma planta de ordem 2, esse algoritmo de alteração de política, ele começa com uma maté de gaio admissível, ou seja, ele começa com uma maté de que estabiliza a planta, só que ela de entrada, ela de entrada, não é a maté de gaio ótimo, é a maté de gaio ótimo, mas a alteração de política começa com uma maté de gaio que já estabiliza a planta, bom, como é um exemplo acadêmico, sabemos a maté de gaio ótimo, mas também pode ser feita exclusivamente, para encontrar essa maté de gaio ótimo, bom, aqui simplesmente para mostrar, para aplicar o teorema aqui, aplicar o teorema aqui, e ver como, como está aprendendo os algoritmos, os algoritmos, como está aprendendo o algoritmo de alteração de política, ok? Então, como já vimos, isso converge na variação, por uma maté de que solução, de uma opção de gaio, ok? Então aqui, aqui estamos usando o algoritmo de alteração de política, ok? E estamos usando como algoritmo de adaptação, que é o algoritmo GLS, e o algoritmo NLMS. Então, notamos que para varianças pequenas, para varianças pequenas, o algoritmo GLS, ele não consegue adaptar os parâmetros. Então, eu tenho como um compromisso ali, porque eu gostaria de varianças pequenas, para não afetar os estados muito, né? Mas, mas, o algoritmo GLS, ele não consegue adaptar. Quando a variança é pequena, ele não consegue adaptar. Então aqui, estamos vendo aqui que, bueno, para o caso do NLMS, o algoritmo de alteração de política, ele converge para para os parâmetros ótimos. Ou seja, aqui está comendo para os parâmetros da função que é ótima. E dessa função que é ótima, eu tenho uma matriz de aliança ótima. Bom, aqui aumentamos um pouquinho a variança. Agora, o algoritmo GLS, ele consegue adaptar, só que ele, em comparação com NLMS, é muito lento. Sendo muito lento. E para uma variança maior, por exemplo, agora, o algoritmo GLS, consegue adaptar e consegue melhor desempeño do que o algoritmo NLMS. Então, como falei, temos esse compromisso aí, né? Bom, se tomamos uma variança maior, GLS, tem um bom desempeño, o estado fica muito longe do outro zero, né? E também, como sabemos, o algoritmo, GLS tem uma complexidade computacional muito maior que NLMS, né? O algoritmo GLS é caro, justoso. Parece, isso significa que quando você está com um processo de precisão de variança pequena, você não vai usar isso. Não, com uma variança grande, sim. Não, claro, o que acontece é que não queremos afetar muito o estado. Se a variança pequena, a variança pequena é bom por isso, porque ele não afetar muito. Qualquer instrumento de LMS não funciona bem. Ali, por isso, o que percebimos é que quando a variança pequena, o algoritmo GLS, ou é lento, ou tem desempeño pobre, ou ainda não consegue adaptar. A variança maior, a variança maior GLS, e ganha. Bom, em geral GLS, em geral, em geral GLS, vamos falar assim, tem melhor desempeño que em LMS, em geral. Mas só que em esse problema particular aqui, observamos que não, com a variança pequena em LMS consiga melhor desempeño. Bom, aqui temos uma planta maior, temos planta de 1,3, temos uma variança de ano inicial, essa matriz de ano é admissível, ou seja, essa matriz estabiliza a planta, mas ela não é ótima ainda. Bom, de novo, simplesmente para ilustrar o resultado do problema, ok? Ok, essa matriz S, solução dessa equação de termo 9,52. Ok, de novo aqui, botamos uma variança, de novo, parecido com o caso da planta anterior. Para variança pequena, que em LMS não consegue adaptar. E de razão de política com em LMS. De novo, aumentamos um pouquinho a variança. Em LMS consegue adaptar, só que é lento. É muito lento. Para variança, agora temos uma variança de 0.5. Anteriormente, eu botei de variança 1, agora eu botei de 0.5, agora é o S, por si, é um bom desempenho. E, por último, ok, eu vou fazer o estado, por exemplo, aqui com a variança 0.05, olha aqui só, lembre-se como eu falei, eu quero levar o estado asintoticamente para 0. O L que é isso? Levar o estado asintoticamente para 0, minimizando o índice de desempenho. Então, com variança 0.05, é uma variança pequena, claro, essa variança, ele afeta o estado, então ele fica claro, ele fica pertinho de 0. mas tem aí esse, tem essa, essa oscilação aí. Claro, aumentamos a variança, 0.5, né? Aqui, é o L, essa funciona muito bom, só que, claro, o estado vai ficando, tá ficando, tá ficando afetado, né? E se você aumenta a massa, mais ainda a variança, o estado fica muito, oscilando muito, né? E eu não quero isso, eu quero estabilizar a planta, eu quero, teóricamente, teóricamente, os estados, eles têm que, eles convergen assimptóticamente para 0. Só que por esse, esse ruído de prova, ele fica ali, oscilando, Fica aí, tá? Então, como falei, temos, temos esse, se eu falo assim, como um compromisso, né? Bom, se toma variança maior, ok, o L, se funciona bem, mas os estados ficam oscilando muito grande, toma variança menor, os estados ficam pertinho, do motor 0, só que SLS pode ser lento, ou pode, ou pode não adaptar para, ok, bom, isso é o que eu queria falar hoje, e, bom, então, os, vai ser, ou sim, os artigos principais da, dessa pesquisa, né? Um artigo da, europeia, jornal, os contras, e um símbolo brasileiro, da automação inteligente. Então, eh, bom, isso é uma pesquisa que, que eu fiz, agora eu estou trabalhando com outras coisas, né? Agora, eu posso depois, posso, posso também comentar, para aqui. Agora, o que eu estou trabalhando agora, também estou aproximando uma função valor, só que, eu tenho outro problema, tem alguma coisa parecida, função valor, função, sabe? Bom, depois eu falo, dessa, dessa outra pesquisa que estou, fazendo atualmente. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado, eu. Volta, na, como é que a matriz K convergiu. Isso, por exemplo, para frente. Aqui? Não, não, como ela convergiu, o gráfico que mostra como é que é. Ah, nos parâmetros, os parâmetros. A K, tem um que falava da K. Ah, a matriz de ganho. A matriz de ganho. Por quê? Mais um para frente. Então, o que é que, deixa eu ver se eu estou interpretando, o que você está dizendo para mim. apesar dos estados variarem, rapidamente eu consigo achar a matriz gigante certo. Uma vez que ela estabilizou, eu não posso esquecer, só começar a usar ela na política aqui. Pronto? Eu não posso esquecer o quê? Uma vez que a matriz gigante estabilizou, sim, e aí estabiliza com cinco iterações J, que devem ser as iterações que vão adaptando a matriz gigante, depois que você já estimulou. Uma vez que ele estabilizou, você não precisa mais... Uma vez que você achou a matriz de ganho, acabou. Acabou? Acabou. Sim, sim. Acabou. Então, não vale sempre a pena fazer isso e pagar o preço de rapidamente conseguir a matriz de ganho ótimo? Não, não, sim. Já ali depende... A ele já depende do que quer o cara, do que quer o engenheiro. Já sei, já é mais engenharia já. Ele... Sim, porque é verdade. Depois que eu puse a pagar esse preço e pego a matriz de ganho cá, pego... Aprendo aqui e depois de aprender, eu me ouvido do... Eu esqueço, esse juízo de prova. Depois que eu tenho a matriz de ganho cá, eu esqueço o juízo de prova. Não preciso mais juízo de prova. É, isso que é preciso. É, mas nesse processo, ele vai ficando. Ele vai funcionando, você está... Porque são tão pouquinhas as interações para chamar... Não, por isso que... Não, o que acontece é que isso são interações de política, mas... Em cada interação... Em cada interação ali, eu estou usando esse filtro. Em cada interação aqui. Em cada interação aqui. Para a interação 1, eu... Eu resol... Eu uso esse algoritmo de adaptação. Que são várias interações até convergir. Interação 2. De novo, são filtros. Ou seja, realmente são muitas interações. Olha, esse efeito que está detectando Paulo aí, se você vai para a variança plenor, ganha o outro, mas não tem esse efeito. Vai para a classe, variança plenor. Por exemplo... Este, este ele precisa de quase 20, 25 iterações. Ele sempre tem um... A outra base é muito vertical. Por exemplo, aqui está, em cada interação, em cada interação da política. Aqui Jota representa a interação de política, mas em cada interação eu estou usando esse filtro ali. Realmente aqui são 3 mil. metraçado. Agora, agora vamos para o próximo. Esse 3 mil aumenta? Esse aqui? Vamos para o próximo. 3 mil aumenta? Não. Não, não. Eu quero dizer o seguinte. Por cada interação tenho 100, né? Mas você converge em 500 com RLS. Sim, sim. Então, 500 vezes 5 dá 2.500. Então você consegue a matriz K perfeita com 2.500 interações K casinha. Enquanto na outra, volto agora para a outra. Vamos lá. Com 2.500 interações casinhas que já está na primeira interação. Com 2.500 está... Você está aí? Isso. Mas você só deu uma interação aqui. Então você ainda está com a matriz muito longe. Não, 2.500 aqui e 6.25. Não, não. Por cada interação eu estou tendo 100 interações no filtro. Aquele 100 no filtro. As duas estão vendo juntas. Então, para fazer 25 interações à direita eu preciso de 100 no filtro. Eu preciso 2.500 interações no filtro. Isso. E na outra? Agora vai na outra. Com 500 interações no filtro eu tive a matriz K. Enquanto na outra você precisa de 2.500 interações no filtro. Não, porque essa é uma variância diferente aqui. Então aqui a variância 1. Isso, é isso aí. É o mesmo problema. Você só está mudando a variância do ruído. Sim. Mas aqui com 500 interações você já obteve a matriz K. Enquanto na outra para conseguir a matriz K você precisa de 500 interações então durante entre 500 e 2.500 você vai estar pagando um preço mais alto. Estou entendendo o que você está falando. Está bom. Sim, é verdade. Claro, eu deixei que rolar aqui só para comparar com o MLMS. Mas sim, essa é uma boa observação. Sim, aqui é praticamente um pouquinho de 500 ele consegue. E você vai ver que a matriz se estabilizou. Aquilo ali está mostrando que a matriz vai ao ebs da máquina dessa vez. Sim, claro, são exemplos acadêmicos, mas na vida real você vai resolver online, você não sabe nada, é um problema mesmo. Na vida real você não vê aquela estabilização da matriz K. Não, que você não... Vamos a falar aqui. Ou seja, como é poliérrico? Qual é poliérrico? É GLS, MLMS? Qual é poli? Qual é a variância? Sim, não imagina. E aí, esse é outro problema, que são os caras que têm que resolver isso. Aqui eu só queria mostrar como é que... como é que usa esse filtro, como é que se aprende online, mas sim, mas é um problema. É uma pergunta de curiosidade, mas eu não sei. Aqueles filtros que você luta, que é melhor, que tenha uma variação grande ou que tenha uma variação pequena? Não, porque essa é uma pergunta muito geral. é que... Essa é uma pergunta que depende do... Não, depende do problema. Depende do problema que vai resolver. Sim. Não, mas não. Obrigado. Alguém tem alguma outra pergunta para William? Tudo bem, Felipe? Felipe? Está aí, Felipe. Está aí? Está aí. está aí. está aí. Obrigada.